O planeta Terra é ainda para nós um oceano inexplorado. Por falar nisso, você sabia que cerca de 95% de nossos mares ainda são desconhecidos para nós? Bem, em passos lentos conseguimos descobrir um pouco mais sobre nosso planeta e sobre os tantos outros que existem por aí, ainda mais em nosso sistema solar. Com tudo o que já sabemos, conseguimos imaginar que algumas coisas são impossíveis aqui na Terra. Mas isso não significa que sejam impossíveis em outros lugares do universo, não é mesmo? Eu sou o Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e hoje você vai conhecer 5 coisas impossíveis que podem acontecer em outros planetas. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Sombras duplas ou triplas Na Terra, temos nossas sombras projetadas, que praticamente nos seguem durante o dia, mas isso não é uma coisa tão frequente assim em outros lugares do universo. Durante o dia, e ao ar livre, temos apenas uma sombra, porque ela é projetada apenas por uma única fonte de luz. O nosso Sol. Um planeta que orbita duas estrelas, como o planeta fictício Tatooine de Star Wars, teria um pôr-do-sol duplo e incrível que projetaria duas sombras para cada pessoa. Parece ficção, mas um planeta similar a Tatooine existe. É o Kepler-16b que orbita duas estrelas localizadas a 200 anos-luz de distância. Apesar de ter dois sóis em seus céus, o astro do tamanho de Saturno é muito mais frio que a Terra, já que suas temperaturas variam entre 70 e 100 graus negativos. Mais recentemente, um satélite da NASA detectou um planeta que possui não apenas dois, mas três sóis. Apesar de ser do tamanho da Terra, esse planeta situado a apenas 23 anos-luz de distância é muito mais quente, com uma temperatura média de 155 graus. O clima na Terra, às vezes, é estranho e violento, mas acredite, é extremamente tranquilo em comparação a outros locais no universo. No planeta Korot-7b, por exemplo, chove pedras ao invés de água. Isso acontece porque metade do planeta é composta de rochas derretidas a uma temperatura de 2.600 graus. A outra metade é mais fria, com uma média de 177 graus, a temperatura do lado mais quente é suficiente para evaporar as rochas, formando uma espécie de nuvem de pedras carregada de magma. Essas nuvens, ao irem para o lado mais frio, esfriam e solidificam o magma, provocando uma chuva de pequenas pedras ainda mais quentes. Pensou que acabava aí? Nada disso. Existe um planeta ainda mais estranho, localizado a 63 anos-luz de nós. Ele é um pouco maior que Júpiter e muito bonito, visto do espaço. Sua beleza se dá por conta de sua composição. Sua atmosfera é rica em partículas de sílica, com ventos que podem chegar a 7.200 km por hora, ou seja, seis vezes mais rápidos que o som. O planeta tem uma peculiaridade ainda mais sinistra. Sua temperatura é de 930 graus e os ventos extremos causam uma chuva de vidro formada pela condensação de silicatos na atmosfera. Rios de Metano Um lugar próximo de nós e muito estranho é Titã, uma das luas de Saturno. Sua temperatura é de 179 graus negativos e sua atmosfera é muito tensa. Os astrônomos descobriram algo bizarro sobre a Lua. Ela possui vales, rios e chuvas, assim como na Terra. Porém, por conta da temperatura, o metano existe em estado líquido. Os rios e lagos da Lua são compostos de metano e há tanto gás dessa Lua que as chuvas são extremamente ácidas. Por sorte, Titã é a Lua de Saturno e não a nossa, não é mesmo? Chuva de Diamantes Quando pensamos em diamantes, automaticamente pensamos em riquezas e celebridades usando joias icônicas em sessões de premiações, certo? Mas e se disséssemos que em Saturno e Júpiter os diamantes são itens mais do que abundantes? E se te dissermos ainda que nesses planetas ocorrem chuvas de diamantes? Na Terra, esses cristais são formados a cerca de 150 km de profundidade, onde a pressão sobre o carbono e a temperatura criam as condições perfeitas para tal ocorrência. Mas em planetas como Júpiter e Saturno, a própria atmosfera é muito densa e quente, e com a ajuda dos poderosos raios que acontecem ali, é capaz de comprimir o carbono em diamante ainda nas nuvens, criando uma chuva preciosa. Não é uma teoria ainda confirmada, mas a ideia é aceita pela comunidade científica. Estima-se que mil toneladas de diamantes sejam produzidas anualmente nos planetas, mas não seria fácil buscá-los. Como são gigantes gasosos, os diamantes provavelmente afundam milhares e milhares de quilômetros, onde mais calor e pressão acabam por transformá-los em carbono novamente. 1. Planeta Oceânico Já imaginou um planeta inteiramente coberto por água? Sim, ele existe. É um planeta muitas vezes maior que a Terra. Mesmo que a água cubra 70% da Terra, representa apenas 0,005% de sua massa total. Já nesse planeta que lembra o mostrado interestelar, a água compõe 10% da massa total. Isso significa que o planeta inteiro é coberto por um oceano muito, mas muito profundo. Tão profundo que a pressão extrema faz a água das maiores profundezas, verá um tipo especial de gelo, que se forma em pressões extremas, mesmo com a água estando quente. O planeta localizado a 40 anos-luz de nós possui uma temperatura superficial, que varia entre 120 a 280 graus, muito quente para a maioria das formas de vida conhecidas. Qual desses planetas mais chamou sua atenção? Conte nos comentários! Até a próxima! Tchau! Tchau!